Com o pé na estrada e o pensamento longe, sopra o vento e me leva, sem dizer pra onde. Com o pé na estrada e o pensamento longe, sopra o vento e me leva, sem dizer pra onde. Deixa a porta aberta. Boa noite, irmãos, que a bondade e a misericórdia do Senhor possam ser abundantes sobre vossas vidas. Quero dar o relatório do dia. Eu estou aqui, olha que apartamento maravilhoso. Eu estou aqui na casa, uma casa do missionário, o pastor presteriano Luciano e Dorcas Breder. Eles são pioneiros na evangelização do norte. Desde 1978 eles trabalham aqui nessa região do norte e agora estão instalados aqui em Rondônia. E fizeram da sua casa um ponto de apoio para missionários. Ficou um privilégio de conversar com eles, bater um papo. E eu fiquei aqui na casa missionária, um ambiente muito bem cuidado. A irmã é musicista, né? Uma cozinha internacional. Cuidado com muito carinho, com muito amor e eu louvo a Deus pela vida desse casal. Amanhã eu vou estar fazendo um vídeo com eles pra vocês conhecerem. Então o dia foi bom, saí lá de Jaru e rodei 400 e poucos quilômetros até aqui a cidade de Vilhena. Estou na fronteira com o Mato Grosso. Eu poderia puxar um pouco mais pra Comodoro, mas me apareceu esse apoio. E isso é bênção dos céus, é bom demais. Vale a pena, irmão, servir ao Senhor. Vale a pena rodar de moto, fazer amigos. Já estou fazendo muitos amigos aqui em Rondônia e estou muito feliz por isso. Então assiste o nosso vídeo de hoje. Temos algumas coisas, chuva, algumas coisas interessantes também. É o nosso segundo dia do retorno para o Ninho em Jampa. Deus abençoe a todos e vamos pra luta. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com os amigos. Abraço e um beijo no coração. Uma dica aqui pra quem viaja e receba apoio nas casas. Aqui tá minha mala e aqui tá o quarto, olha o que eu deixei. Tudo arrumadinho, impecável, tudo no seu devido lugar, dobradinho. Sabe por quê, irmão? Pra que as portas fiquem abertas. Então você que não é acostumado a forrar a cama em casa, fazer as coisas, organizar as coisas, Então você organize, que quando você sair pra viajar, quando você estiver no trecho, você receber apoio, tem que deixar tudo limpo, lavar seu prato, lavar seu copo, entendeu? Arrumar a cama, deixar tudo direitinho, se precisar de varrer a casa da pessoa que lhe deu apoio, vá, faça sempre alguma coisa pra que as portas fiquem abertas. Então, olha o exemplo aí, ó. Depois de três dias de dormir aqui, deixar tudo impecável. Deus abençoe. A sacola já tá aqui, a mochila, vamos enrolar ela. A braba já tá pronta ali, ó. Já tá tudo perfeitinho, água. GPS não precisa aqui, né? As bolsinhas aqui que não possam molhar, gasolina de reserva. O assento, então é isso. Vamos começar a organizar daqui a pouco. Eu mostro pra vocês como é que ficou as coisas aí. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Quero destacar o verso 8, quando ele promete aqui, né? O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Então, pastor, quero dizer pro irmão que foi um prazer, uma alegria muito grande tê-lo conosco nesses dias. Aliás, sempre uma alegria ter você com a gente, né? E nós esperamos que tenhamos outras oportunidades. E você está com a gente. Leva o nosso abraço lá pra sua família querida, pra aquela igreja amada lá, em TV da restauração, tá? E que Deus o guarde, o proteja nessa viagem, que você possa chegar bem de volta lá na sua casa. E que Deus abençoe pro Vitor Mauro também, a minha, que estão sempre viajando de moto aí, pra lá e pra cá, né? Que são apaixonados por moto também, que Deus continue guardando e protegendo os irmãos. Na verdade, seja carro, seja moto, seja qualquer outro veículo. O guarda é Deus, né? É o amor do Senhor que acampa ao redor daqueles tempos que o teme e os livros, né? Então, que Deus abençoe e guarde nessa viagem. Eu acho que o Senhor, eu quero dar uma palavra de gratidão, né? A Mora e a Aninha, né? Pelo carinho. Como eles têm cuidado de mim nesses dias aqui. Eu sou mais velho do que eles, mas eu me senti como um filho, um caçulo. Não tem aquela que você se bem cuidar, que não falta nada, né? E Jaru é uma das cidades que tem cuidado... Do Brasil é uma das melhores cidades que cuida de mim mesmo, de viver em todas as áreas. Tem sido algo assim, sensacional, né? Então, louvo a Deus, porque a gente se conheceu lá em São Paulo, em 2018, né? E a gente ficou essa amizade. Eu conheci muitos pastores, muitos presbíritos, mas interessante ficou mais a gente. De Rondônia, de Roraima, né? Aquela turma naquele dia do ônibus. Mas eu quero agradecer a Aninha, muito obrigado pelo carinho, viu? Por cuidar das minhas roupas, por cuidar da minha vida, por cuidar da minha moto. Patiozão, por abrir as portas da sua igreja para a gente pregar lá, estar com esses irmãos amados, viu? E a nossa oração, a gente já vai com vontade de chorar, de saudade dos irmãos. Mas eu vou passar outras vezes aqui. Então, que Deus abençoe. E isso aqui vai dar para o nosso canal, né? Para vocês verem aí, ok? Bom demais aí, viu? Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho. E Jaru, mora no meu coração. E as pessoas da cidade em especial, Patiozão, e essa família aqui que nos acolhe, ó. Como o filho. Um beijo no coração. Sempre aqui à sua disposição, Patiozão. Obrigado. E na Paraíba lá, a gente tem cuscuz de fumo com leite de avelói. Aí, tá vendo? Amém? Então a gente vai orar, encher o bucho e pé na tal. Amém. E aí, irmão? Estou saindo da cidade de Jaru, agora, nesse momento. Estou indo para o supernúcio da Enviluna, daqui a 500 quilômetros. Aqui está o rio Jaru. Um paisagem bonita lá atrás. Ele continua o rio. E, segundo a história aqui, o nome era uma tribo indígena, a gente chama Jaru. E aí, o nome do rio é naturalmente o nome da cidade. Então, Deus abençoe a todos. Estamos partindo para a Vigana. De uma braventa, comunicando e tirando fotos e contando a história. Hoje é o segundo dia e volta por mil em janta. Um abraço a todos e estamos juntos. E aí, irmão? Estamos aqui em a estante turística Ouro Preto, aqui em Rondônia. Entrando na cidade aqui agora. A Brava está aí. Essa é a BR-364. Estamos indo para a Vigana. Essa é a pegada de hoje. Deus abençoe a todos. Fica um pouco aí da BR-364. E a cidade fica naquela direção. Ouro Preto. Eu tenho um pastor aqui que é muito meu amigo. Então, aqui, ó. A estância turística de Ouro Preto. Os caminhões passam aqui e balançam a moto. E aí, irmãos? O que nos aguarda aí em frente aqui, ó. Estamos em Rondônia aqui. Passamos de Ouro Preto. Eu e a Brava estamos aqui firme e forte. Mas olha o que é que nos aguarda ali, ó. Aí você pode fazer aquela pergunta. Pastor, e a roupa de chuva? Não tem esse negócio aqui não, meu irmão. Agora é a hora de lavar o colete. Agora nós vamos ver se ele consegue lavar o colete. Tirando essa chuvinha e essas carretas, o resto, ó. Como é que é a pegada aqui, ó? A pegada aqui é muito doida, meu irmão. Isso é coisa boa demais. Então, para trás, está tudo tranquilo. Mas para frente tem uma chuvinha ali internacional. Então, vamos nessa. Vamos avançar sempre para a glória de Deus. Um beijo no coração de todos. E motociclista, use sempre capacete. Aqui na BR-364, eu estou triste agora. Por quê? Preste atenção. Sempre que eu passo nessa BR, o ano passado eu passei na Tenerê, eu tirei uma foto na BR-364, no quilômetro 364. Só que quando eu percebi, passei direto, eu olhei e já estava no 362. Aí eu voltei mais dois quilômetros, e não achei o quilômetro 364. Aí subi, voltando para Jaru, achei o quilômetro 366. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Lá atrás, roubaram a placa no 364. Então, na realidade, as pessoas, em vez de tirar a foto da placa, elas preferem roubar a placa. E aí, ó. Eu estou no quilômetro 366, voltei quatro quilômetros, vou voltar mais quatro, faz oito. Aumentei mais oito, qual é a lição que eu tiro? Aumentei mais oito quilômetros na minha expedição. Isso é bom demais, isso é maravilhoso. Fiquei triste porque eu não pude fazer esse registro, mas fica aqui o registro para vocês, da BR-364, quilômetro 366. Eu e a Brava chegamos aqui, ficamos frustrados, né? Porque a gente não pôde, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, fazer esse registro. Mas tá aí, estamos aqui, estamos em Rondônia, e vamos para frente. É a história que se conta, e mais oito quilômetros que eu aumentei na história da minha expedição e na minha vida como motociclista. Deus abençoe a todos. Irmãos, tá registrado aqui, BR-364, quilômetro 364. Deixaram só o pau da placa aí e levaram o resto. Mas é isso, é a história. O importante é que a gente chegou no lugar, andamos mais oito quilômetros e vamos avançar. Então, os vândalos de plantão, não faça isso não, não leva as placas não, deixa as placas, leva a fotografia da placa ou a filmagem. Vamos para a luta! Aqui em Jiparaná, o posto da Polícia Rodoviária Federal, uma coisa internacional, tudo coberto, de algo assim fenomenal. Então fica aí, a Braba tá só aqui curtindo, e vocês aí conhecendo o Brasil. E aí, irmão, estamos na 364, aqui em Jiparaná, mas ali tá os destinos, Cuiabá, 1074, Vilena, 332, no mínimo Vilena hoje, mas, por vocês, eu quero ir mais longe. E vamos para a luta, essa é a pegada. Chegamos aqui em Presidente Médici, em Rondônia. Estamos avançando, estamos avançando. Deus é bom e tudo de nós. A Braba é sensacional. Vamos para a frente. Vamos para a frente. Olha aí, moça. Estou aqui no posto de gasolina, ali está a Braba. E aqui eu estou em uma barraquinha, e tem aqui a tubaína estrela, né? Uma tubaína aqui da região. Eu não posso tomar refrigerante, vocês sabem que eu sou diabético, mas eu vou fazer raiva minha médica agora, e também é o meu punk. Vou tomar uma bebida pequenininha. Só para provar, porque quando você chega nas regiões, você tem que provar as coisas da região. Então, isso aí não tem no Nordeste, não. Eu vou provar aqui, depois eu digo a vocês, se fecha ou não. Eu acho que deve ser muito gostoso. Toda tubaína é gostosa. Essa é de 300 ml. Irmãos do OFM Opinião Fé e Moto, nós estamos aqui na Casa da Uva, depois do Presidente Médio, que é um local bem legal, onde para bastante motociclista. E você pode ver aqui, tem um restaurante, né? Tem algumas esculturas aqui. Tem uma fonte ali, que ela jorra vinho, né? E é muito interessante. A gente vai dar uma olhada aqui, mostrar para vocês, no nosso canal, como isso aqui é sensacional, né? É chamada Casa da Uva, Então, as coisas tem que estar tudo voltado para a uva, para o vinho, né? Tem uma fonte aqui, ó. Olha essa fonte aí. Olha a coisa ali, ó. Dá ideia como que ela estivesse jorrando. Jorrando é vinho, ó. Está vendo? Ali tem um touro bem grandão. Aqui tem, aqui é a chamada Casa da Uva, né? Tem essas, umas estautas legais aqui, ó. Muito legal o local, ó. Casa da Uva, na 364, quilômetro 294, aqui em Presidente Médio, né? Aí tem mais umas coisas, tem um tamborzão legal ali, onde você pode, você é um búfalo, vamos ver o búfalo aqui, ó. Um búfalo. Até o Michael Jackson, ele veio aqui também e se apresentou aqui na região, aproveitaram e fizeram uma estátua para eles. Tem um leão, toda vez um leão, só me lembro de um leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, né? Olha a coisa interessante. Tem um elefante. A ideia aqui é que esse elefante vai pegar água nesse tonel. Isso aqui, irmãos, é a chamada Casa da Uva. É como se fosse um ponto, um local, um restaurante, quando as pessoas vêm degustar coisas voltadas para a uva, né? O Michael Jackson aí, ó. Eu vou mostrar ali mais adiante. A Brava está ali no estacionamento. É um local bonito. É um ponto, é um ponto turístico. Não deixa de ser um local que as pessoas possam vir observar. Então, nessa outra parte aqui, ó, tem uma greve, tem um Cristo Redentor ali, mas eu quero mostrar algo ali muito interessante para vocês ali. Um lago, né? Tipo um lago artificial. Muitos patos, né? Tem pauta. Olha o tamanho desse jacaré. Vai encarar esse jacaré aí ou vai ficar só assistindo? Olha o tamanho desse jacaré. Olha o tamanho da criança. Jacarézão, jacaré açu. Olha os patinhos, ó. Vou subir, tem cisne, ó. Olha a quantidade de patos, coisa linda. Aí temos pato ali, um cisne. Quem nunca viu um cisne, tem ganso, tem tudo aqui que você imaginar. Tem até marreco também, pato, marreco, tem tudo que você imaginar. Então, é um local bem legal, né? O jacarézão fica aqui tomando conta de tudo, ó. E eu vou subir aqui para que você possa ter a visão geral. Aqui tem um Cristo Redentor pequenininho. É um pequenininho, irmão, que dá uns quatro metros de altura. Temos aqui uma, temos aqui um viveiro, ó. Onde tem pombos, tem uma série de pássaros aí, ó. Uma variedade de passarinhos, de aves. Aqui o Cristo Redentor. Eu subi aqui não para mostrar a vocês aqui a visão geral dessa coisa aqui, ó. Legal. Isso aqui é na BR-364. Então, se passar aqui, tem que parar para dar uma olhada. água abundante ali, ó. Está bem ao fundo. Ok? O FM, opinião, fé e moda também é informação. do jeito aqui, ó. Os avestruis aqui, ó. Ele tem um cercado, tem uma fazendinha aqui de avestruis. Tudo isso aqui na Casa da Uva. Então, isso aqui é BR-364, Rondônia. e a informação para quem viaja. Quando você viajar, para aqui, toma um suco, bata uma foto, é legal. Deus abençoe a todos. São avestruis filhotes aqui. O grandão está lá, do outro lado. Chegamos em Cacoal, aqui em Rondônia. Está andando bem. Deus é bom e mais uma cidade alcançada. Vamos para frente. Só para registrar, na 364, aqui, ó. Entrada de Cacoal, em Rondônia. Vamos nessa. Mas eu queria aproveitar para mostrar algo aqui a vocês, ó. Olha o pedal da minha moto aqui, ó. Você está vendo que é isso aqui? Estou botando aqui para ver se fica no claro. Isso é o peão. É o peão que rodou comigo a 230, a 319 e foi também lá na linha do Equador. Aí eu resolvi marcar a moto com ele, tirar e fazer a escola de pé. Valeu? Um abraço. E aí, irmãos? BR 364, braco oficial, sentido Cuiabá. Estamos na pegada aí, viu? E a braba está firme e forte. Vamos nessa. BR 364, estamos aqui justamente em Pimenta Bueno, ou seja, mais uma cidade alcançada no retorno para o nosso ninho lá em Jampa. Deus abençoe, vamos para frente. E aí, irmãos queridos, estamos aqui na 364, no estado de Rondônia ainda. Estamos a 110 quilômetros, mais ou menos, da cidade de Vilhena. Já rodei cerca de 300 quilômetros hoje. Sem parar, parei duas vezes para abastecer só. Vou fazer um lanche agora, já são duas horas da tarde, mais de duas, quase três horas da tarde. Então está a hora de comer alguma coisa. Quero agradecer aqui a irmã que me deu um atum ralado coqueiro aqui, né? Só que eu não vou comer ele agora, porque ele é muito, se eu abrir ele agora, vai perder. Tem que deixar o nick da hora, até com bastante fome. Mas eu tenho um pão integral aqui, olha que coisa boa. Tem um pão integral aqui, internacional. E tem o água, né? Então está tranquilo. Dá uma descansadazinha aqui agora. Os caminhãozinhos param assim. Olha a velocidade. Chega, balança a moto. Vou comer um pouco aqui agora. E depois vou pegar aquela serra lá também, para adiantar. Mais uma paz aqui, uma tranquilidade, irmão. Sol, vento, bem ventilado. Isso aqui, irmãos, é o privilégio de você rodar de moto. Especial até em expedições sozinho, porque você faz o seu horário, você para onde você quer. Se você se chatear com você mesmo, você não vai frustrar ninguém, nem vai decepcionar. Mas é isso. Pão integral e água, né? O peixe está aqui. Mas depois a gente come. Talvez à noite a gente, a gente segue a nossa janta, não sei. Estou indo para a cidade de Rio de Janeiro, tem apoio lá. Mas eu vou ver o horário que eu chego. Se eu chegar muito cedo, eu ainda quero descer para a Comodoro. Deus abençoe vocês. Vou tomar água, descansar aqui 10 minutos e tocar fogo, ok? Um abraço e um beijo no coração. Fiquem aí com a paisagem. E aí, irmãos? Estamos aqui no quilômetro 94, né? Em Rondônia, da 364, porque isso aí quer dizer que falta 94 quilômetros para a fronteira. E aqui houve uma pequena avaria na moto agora. Eu vi que foi só o pipoca aqui. Estourou. Mas foi a cama de ar que eu vi um sentado. Olha o tamanho de buraco. Não aguentou a pressão, né? Essa cama de ar, eu comprei lá no Amazonas, em Jacareacanga. Fiz com ela o rente da BR-230. Fiz também a 319 e a linha do Equador. E rodei com ela até hoje, ó. Ela não aguentou a pressão. Eu tenho outra aqui, ó, de reserva, né? Então eu não vou colocar agora, porque se eu for colocar agora, eu vou ter que desmanchar tudo da moto aqui para poder tirar ela daqui, ó, para colocar. Então eu vou, eu vou com ela seca, né? Mais tarde, não vou parar para dormir, que eu desmontar a mala aí, aí eu coloco. Mas é isso. Essa é a terceira vez que acontece isso. Com essa cama de ar uma vez, a outra furou, uma furou, depois furou de novo, eu deixei ela lá em Jacareacanga, eu comprei essa, mas não aguentou. Mas é isso. Essas são as histórias da estrada e vamos para frente. Vamos para frente, ainda tem 100 carrinhos para chegar na próxima cidade. Irmãos, agora está vindo uma chuva muito grossa ali agora. Por isso você tira aqui o perigo do assalto, como é que está a situação, a velocidade dos carros, o andar de cima. Olha a situação aí, ó. Olha, olha essa, olha as nuvens como estão. A gente começou a pingar, então eu vou ter que ligar aqui, vou colocar no baú e depois eu conto para vocês a história aí, como é que terminou essa questão dessa chuva grossa que está vindo aí com rio de moinho e tudo. Então, irmão, acabamos de chegar em Vilena, o resultado daquela chuva foi muita chuva, mas foi apenas 6 ou 7 quilômetros de chuva, a gente passou bem por ela. Então, acabamos de chegar em Vilena, vamos ver o apoio que temos aqui. Dependendo, nós podemos puxar até para Comodoro, que é mais 100 km, mas já rodamos mais de 400 quilômetros hoje já. É claro que saímos um pouco tarde, né, de... lá de Jaro, talvez às 9 horas, mas aqui em Lóquio, bom demais. Vamos pegando para Comodoro agora aqui em Vilena, a gente entra na BR-174, mais um pouco, né, então, aqui na cidade de Vilena aqui, ó, o fogo, o fogo grande, o dorífico grande, muita coisa, mas é isso, vamos avançar. Bom, olha aí, pastor Luís, eu estou aqui com o pastor Rafael, aqui, ó, faz um negócio aqui internacional, viu? Cabra bom, viu? Cabra bom aí, obrigado por tudo, Deus abençoe, estamos juntos aqui na pegada, como diz o Matuto. Um abraço. É nóis, é nóis. É nóis. Com o pé na estrada e o pensamento longe Sopra o vento e me leva Sem dizer pra onde Com o pé na estrada